Agora a gente vai falar sobre um recente levantamento divulgado pelo IBGE. Um dado chamou a atenção. Quase metade dos piauienses vivem abaixo da linha da pobreza, sobrevivendo com menos de R$ 21,00 por dia. Vamos acompanhar. A casa de pau a pique com apenas um cômodo abriga a família do seu Osmar. Segundo ele, ao ser abandonado pela esposa, precisou sustentar sozinho os seis filhos. Dois deles, deficientes. Mesmo desempregado e enfrentando dificuldades financeiras há 13 anos, ele afirma que a família nunca passou fome. Não recebemos essas básicas, difícil de passar. Pouco dinheiro, né? Mas nós vivemos ali para poder sobreviver, né? O Alisson, um dos filhos do seu Osmar, trabalha no aterro municipal com materiais recicláveis. As refeições que faz durante o dia são recolhidas do lixo. A total verdade de a gente não ainda passar fome é porque trazemos do lixo. O alimento, é o café, é o arroz e a gente consegue nos manter. Inclusive até os perecíveis, inclusive as carnes, porque a gente não é visto poder público, autoridades, ninguém. A não ser cada dia mais ser esquecido. O banheiro improvisado do lado de fora da casa não possui sequer um chuveiro e todos dormem em redes. A renda da família gira em torno de 600 reais por mês. De acordo com dados divulgados pelo IBGE, metade da população piauiense vive com menos de 21 reais por dia. Ainda segundo o Instituto, em 2022, 48,2% dos piauienses viviam na linha abaixo da pobreza. Esta assistente social comenta que estudos revelam o motivo de alguns estados nordestinos ainda enfrentarem essa realidade. A gente precisa também considerar a identificação de onde estão os mais pobres. Onde está a extrema pobreza? E isso faz com que se considere o que a gente chama de marcadores sociais. Então as estatísticas hoje, com senso, elas mostram que a pobreza, sobretudo nas famílias monoparentais, mulheres negras também estão entre o maior contingente de pobres, jovens, que moram em comunidades muito pobres, caracterizadas como favela, também tem índices de vulnerabilidade maior. E aí é preciso existir políticas que consigam considerar esses aspectos. Há pessoas que não têm o mínimo de dignidade, que é não ter, por exemplo, a segurança alimentar. Que é essa segurança alimentar. Às vezes a pessoa tem até três refeições por dia, mas não tem na qualidade nutricional que deveria ter. E isso afeta todo o desenvolvimento. Ainda de acordo com a pesquisadora, a solução real para a pobreza pode estar nos investimentos estatais em empregabilidade e qualificação. Primeiro, aliar política econômica e política social, considerando a dimensão ambiental, onde a gente vai ter investimento em educação, em qualificação profissional, o acesso à renda, a elevação dos níveis salariais, como a valorização real do salário, criação de postos de trabalho. Segundo o relatório divulgado pela ONU, metade das pessoas pobres no mundo ainda não têm acesso à eletricidade e combustível limpo para cozinhar suas refeições. Tudo é coisa melhor, né? Para nós. Pela minha profissão de cabeleireiro, eu sonho um dia de ter um espaço, ser o meu próprio, né? Isso, o meu próprio sustento e ajudar eles. A gente desanima, mas quando vê a situação, a gente já logo quer lutar e quer vencer.